Olá, meus queridos irmãos, que a paz do nosso senhor Jesus esteja sobre a sua vida e sobre a sua família hoje e sempre. Aqui é o pastor Antonio Junior e eu estou aqui mais uma vez para profetizar bênçãos na sua vida, para trazer uma mensagem abençoada e para orar por você. Eu creio que essa mensagem vai tocar muito no teu coração hoje e vai restaurar o seu relacionamento com Deus. Então, fique comigo até o final e se você ainda não se inscreveu no meu canal, clica no botão abaixo, inscrever-se e do lado vai aparecer um sininho, é muito importante que você ative ele pra você ser avisado sempre que eu colocar um vídeo novo, ok? E se você deseja se tornar membro aqui do canal, é só você clicar no botão também do lado, seja membro, porque assim você vai estar apoiando o meu ministério e graças a Deus, nós temos ajudado centenas e centenas de crianças carentes na África, na Filipinas, pessoas que são dependentes do álcool, das drogas, nós temos feito a obra de Deus, juntamente com vocês que são membros aqui do canal. Então, meu muito obrigado e que Deus te abençoe cada vez mais, amém? Irmãos, eu quero começar a mensagem de hoje lendo uma passagem que está em primeiro João, capítulo um, o versículo oito e o nove, diz assim, se afirmarmos que estamos sem pecado, enganamos-nos a nós mesmos e a verdade não está em nós, se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda a injustiça. Olha que promessa maravilhosa, irmãos, se nós confessarmos os nossos pecados, nós somos perdoados e purificados de toda a maldade, de toda a injustiça, aquele sentimento de culpa que fica depois que nós pecamos e o ponto que nós devemos discutir quando o assunto é pecado, não é se vamos cometer o pecado ou não e sim, quando nós vamos cometer o pecado, porque nós acabamos de ler que se nós afirmarmos que estamos sem pecado, nós estamos enganando a nós mesmos e a verdade não está em nós, ou seja, todos nós vamos pecar, isso é um fato. Então, a pergunta que fica é, o que nós vamos fazer quando nós pecarmos? Nós vamos ouvir a voz errada e vamos fazer a coisa errada ou nós vamos ouvir a voz certa, a voz do Espírito Santo e fazer a coisa certa? Eu estou falando isso porque muitas pessoas depois que pecam, se sentem culpadas e elas não conseguem receber o perdão de Deus, não porque Deus não queira perdoá-las, mas porque elas não se aceitam, elas não se perdoam, elas não acham que são merecedoras. Irmãos, nenhum de nós merece o perdão de Deus, mas ele escolheu nos amar, nos perdoar, através do sangue de Jesus, Jesus já morreu na cruz, ele pagou o preço por nós pecadores e ele ressuscitou, então por meio dele, nós podemos ser perdoados, podemos ser salvos e isso é uma graça de Deus, é um favor que nós não merecemos e a Bíblia diz que quando Jesus esteve aqui na terra, dois dos seus discípulos falharam gravemente com ele, um deles foi Judas Iscariotes que o traiu e o outro foi Pedro que o negou, cada um do seu jeito, mas os dois traíram Jesus e se formos analisar, não foram os pecados que definiram o destino desses dois discípulos e sim as atitudes que cada um tomou depois de cometer aquele erro. Se Judas realmente quisesse, ele poderia ser perdoado por Jesus. Tanto é verdade que quando Jesus estava no jardim do Getsemane e Judas levou as autoridades para prender Jesus, Jesus recebeu o beijo da traição de Judas e perguntou a ele, amigo, você está me traindo com um beijo? Isso porque Jesus sabia o que aquele beijo significava, mas mesmo assim o chamou de amigo e lhe ofereceu perdão. Mais tarde, Judas percebeu o que ele tinha feito, mas ele nunca se arrependeu do seu pecado. Ele ouviu a voz errada, a voz do inimigo de acusação e ele fez a coisa errada. Enquanto isso, Pedro também negou conhecer Jesus não uma ou duas vezes, mas três vezes e a Bíblia diz que ele chorou amargamente depois disso e Pedro saiu pelos cantos chorando profundamente arrependido, mas Pedro tomou a decisão de não se afastar dos seus irmãos na fé, ele tomou a decisão de se voltar para Jesus e ele recebeu o perdão, ou seja, Pedro ouviu a voz certa e fez a coisa certa. Por isso, meu querido irmão e minha irmã, a voz errada de Satanás, ela nos afasta de Cristo, da igreja, da comunhão com os irmãos, da palavra de Deus e de tudo aquilo que poderia nos ajudar depois de termos pecado, mas a voz certa que vem do Espírito Santo, vai nos levar pra palavra, vai nos levar pra cruz e assim nós receberemos o perdão e ela também vai nos levar para os nossos irmãos na fé, ao nosso relacionamento com o pai. Então, a pergunta que eu quero te fazer hoje, quando você pecar, o que você vai fazer? Você vai ouvir a voz do inimigo, vai ficar se culpando, não vai receber o perdão de Deus ou você vai correr para a cruz aos pés de Jesus e vai pedir perdão e vai se reconciliar com o pai? A escolha é somente sua, amém? Então, agora nós vamos fazer uma oração e se você é esse tipo de pessoa que quer ouvir a voz certa e fazer a coisa certa, é o momento de você se entregar completamente nas mãos de Deus e pedir que ele restaure a sua vida, que ele te perdoe e que ele mude a sua história para sempre, amém? Vamos orar então. Senhor, meu Deus e meu pai, eu estou aqui na tua presença mais uma vez e eu quero te agradecer pela nossa vida, pela nossa saúde, ó Deus, muito obrigado, senhor, por este momento de oração e da palavra, eu quero te agradecer, ó Deus, porque muitas vezes a gente pensou em desistir, quantas vezes nós erramos, nós falhamos, mas o teu amor nos abraçou, nos perdoou, quantas vezes o senhor acreditou em nós, mesmo quando nós não acreditamos em nós mesmos e por isso eu estou aqui para te louvar, ó pai, eu quero te agradecer, senhor, porque se não fosse pela tua graça, nós não estaríamos aqui, ó Deus, quantas vezes nós agimos pela carne, nós demos lugar para o pecado, na nossa mente, nas nossas atitudes, mas o sangue de Jesus nos perdoou e nos restaurou, ó senhor, através das nossas fraquezas é que o teu poder se aperfeiçoa, senhor, neste momento, pai, nós te pedimos perdão, pai, nós te pedimos, senhor, que o senhor restaure a nossa vida, nos purifique de todo pecado, limpe a nossa mente, ó pai, de toda acusação e que o senhor repreenda todo o mal, nós cancelamos toda a obra do diabo contra nós, toda a voz que não vem de Deus, nós repreendemos em nome do senhor Jesus e nós te pedimos, ó pai, cobre-nos com teu sangue, nos ajude a viver em santidade neste mundo, nos ajude a viver em vitória, a vencer junto contigo, ó pai, ó Deus, nós queremos ser como Pedro, que não abandonou a sua fé, que não desistiu de si mesmo, mas creu no perdão de Jesus e depois disso se tornou um grande homem de Deus, senhor, nós estamos aqui te pedindo, muda a nossa história, pai, pra que a gente seja um testemunho vivo daquilo que o senhor faz na nossa vida, quando nós nos entregamos a ti, senhor, abençoa pai, a vida deste homem, desta mulher, que eles consigam, ó pai, viver em obediência e mesmo quando eles caírem em tentação, mesmo quando falharem, que eles venham receber o perdão e não se desviar dos teus caminhos, em nome de Jesus que eu oro e te agradeço, amém, glória a Deus. Oi, eu posso te perguntar uma coisa? Você já percebeu que muitas vezes as coisas não dão certo na sua vida e aí você se sente perdido, frustrado e acha que nunca será feliz de verdade? São tantos problemas que você enfrenta, problemas de relacionamento, problemas na família, falta de dinheiro e tantas outras coisas que acontecem que te deixam muito desanimado e isso enfraquece a sua fé. Sabe por que tudo isso está acontecendo? Tem uma coisa que eu tenho certeza que você está com dificuldade e é exatamente isso que está te impedindo de viver uma vida de paz, uma vida de harmonia e prosperidade. É que você não está praticando os princípios da palavra de Deus, mas eu sei que você tenta, mas parece que algo não te deixa orar, tem algo que não deixa você entender a palavra e aí você se sente perdido e frustrado. Por isso eu quero te contar uma coisa, milhares de pessoas já estão fazendo parte de um movimento que eu criei chamado Jornada da Fé e elas estão conseguindo crescer espiritualmente, elas estão melhorando os seus relacionamentos e a sua vida tem sido muito mais feliz e abençoada. Eu já passei por tudo isso que você está vivendo hoje e eu sei o tamanho da sua dor, eu também me sentia totalmente perdido, eu sabia que eu tinha que orar mais, eu tinha que ler a Bíblia, mas eu não conseguia e aí eu me sentia totalmente frustrado. Até que depois de tanto lutar, eu descobri uma forma de crescer na caminhada com Deus e depois que eu consegui fazer isso, a minha vida mudou da água pro vinho. A transformação foi tão grande que hoje eu consigo ajudar milhares e milhares de pessoas todos os dias. Por isso eu quero que você faça um compromisso primeiramente com você mesmo e também com Deus de que você vai seguir tudo que eu vou te falar aqui neste vídeo, tá bom? A primeira coisa que você precisa fazer, você precisa orar e ler a Bíblia da forma correta pra que ela entre no seu coração e traga a mudança que você tanto deseja e que mude também o seu comportamento. Eu sei que muitas vezes você não sabe como agir porque o seu coração está muito triste, aflito, angustiado e perdido. Eu também sei que muitas vezes você fica frustrado porque você não tem forças para seguir em frente. Eu também vivi assim por muitos anos e eu sei exatamente o que é isso. Até que eu comecei a ver a palavra de Deus de uma forma simples e prática e essa jornada fez a minha vida se transformar a tal ponto que hoje eu estou aqui ajudando milhares de pessoas a encontrarem paz, harmonia e direção. Irmãos, eu não poderia deixar isso somente pra mim, eu não poderia reter este conhecimento e por isso eu escrevi três livros que são a base pra você aprender essa forma simples e prática de buscar a Deus e ter resultados na sua vida. O primeiro livro é o momento com Deus. Ele vai alimentar o seu espírito de tal forma que você vai sentir um desejo muito grande de buscar a Deus. Neste livro você vai entender a palavra de uma forma muito simples e isso vai fortalecer a sua fé. Nele você vai ler uma mensagem pra cada dia do ano, lembrando que todas essas mensagens são divididas por temas pra você ir direto naquela palavra que você está tanto precisando. E o segundo livro é o vida de oração. Este livro vai mudar os seus sentimentos, ele vai curar as suas emoções, ele vai dar direção pra sua vida. Você vai perceber que o seu dia a dia será muito mais leve porque a oração ela acalma o nosso coração, ela alivia a nossa alma, amém? E nele também você encontrará uma oração pra cada dia e todas elas também estão separadas por temas. Por exemplo, tem oração pra ansiedade, oração para depressão, oração para angústia, sentimento de culpa, você que precisa tomar uma decisão hoje, enfim, todas essas orações vão te fortalecer muito na caminhada com Deus. E por fim, tem o livro Minutos de Paz, é o livro que vai mudar as suas atitudes e ele vai te guiar pra que você nunca mais se sinta perdido, tá bom? O livro Minutos de Paz, ele vem com tarefas fáceis e rápidas pra você colocar em prática no seu dia a dia, afinal de contas, a Bíblia diz que a fé sem obras é morta, amém? E como eu quero que todos vocês tenham acesso a esse alimento espiritual diário, eu estou disponibilizando esses três livros no formato digital pra que você tenha acesso de onde você estiver, seja no seu celular ou no seu computador. E tudo isso, irmãos, por um valor totalmente acessível e você também estará contribuindo para que o nosso ministério alcance ainda mais pessoas com a mensagem do evangelho. Então, é só você acessar o site www.jornadadafé.com.br que está aparecendo bem aqui na tela ou então você vai clicar agora no link que está bem aqui abaixo do vídeo na descrição, tá bom? É muito rápido, é seguro e você vai receber na mesma hora os meus três livros digitais no seu e-mail pra você começar a sua transformação hoje mesmo, tá bom? Então clica no link que está bem aqui abaixo do vídeo e que Deus te abençoe poderosamente. Um grande abraço.